Fala galera, aí galera, parte de trás e já terminei, ó, parte mais difícil, escondei um pouco a minha mora, mas já tá saindo ali de volta, tamo vindo aqui sim, altura da água mesmo, vou deixar da altura desse, dessa aqui, ó, daí dois tijolos vai ser de sobra só pra elas vim pular, se elas vinham acontecer e vim pular, eu ponho uma tela que nem eu fiz naquele outro sistema ali da caixa d'água, então o mais difícil foi a parte de trás lá, ainda por azar aí deu uma pobre minha na bitorneira ainda, quando a gente compra coisa de mão daí é complicado, né, sempre tem algum defeito, né, e agora vai demorar um pouquinho que eu vou ter que continuar esse restinho aqui na inchada. Então é isso aí galera, beleza? Deixa o joinha aí, compartilha o vídeo aí também, beleza? Passo a passo e a gente vai, conforme a gente fazendo aí, a gente vai, talvez esse aqui a gente vai ter que fazer em dois vídeos talvez, talvez, é, o vídeo um, né, depois o vídeo dois talvez, ou talvez até três, acho que talvez dois vídeos só também, pra concluir ele, positivo? Aí galera, mais um pedacinho aí, mais um pedaço concluído aí, Mais ruim vai ser, mais ruim vai ser quando a gente colocar, agora ó, de fundo que vai ficar, ó, já show de bola, vai dar uns, E setenta centímetros, mais um pedaço de fundo, vai dar, Pra encher até aqui sim, Até aqui sim, pra ficar verdeado, Rolando alguma coisa aí, É, amanhã eu vou ter que revestir ele, Passar nata e cimento nele, A minha preocupação mais é que eu não tenho onde colocar os peixes, Minha preocupação é, É, tem que cuidar o massa, Pra mim não derrubar a massa dentro, Porque daí o cimento, né, Pode acontecer de, Fazer mal pros peixes, Então, Essa é a maior preocupação minha, Mas amanhã eu vou dar um jeito, Pra ver se eu coloco um zupor, Pra baixar a água, o nível da água, Põe um zupor, E no zupor eu vou, Vou ter que entrar amanhã dentro, né, Do tanquinho, Mas é isso aí galera, Beleza? Vamos concluindo aí, Beleza? Logo nós aprontamos, Esse aqui, Provavelmente nós vamos fazer, Eu vou fazer como a primeira parte, Esse vai ser o primeiro, A primeira parte do vídeo, Daí, Vou colocar lá, Ver o tema ainda, Que eu vou colocar ali, Mas vai ser a primeira parte, Daí talvez a segunda parte, Talvez terceira parte, né, Mas a terceira parte, Talvez venha a ser, Pra quando eu vim fazer o acabamento, Por fora daí, Esse aqui eu vou fazer, O primeiro vídeo, né, Que vai ser, Feito agora, Como se fizer, Viro, né, Daí vai ser, Esse aqui vai ser a primeira parte, Positivo? Daí por dentro, Eu vou fazer a segunda, E talvez por fora, Faça a terceira parte, Beleza? Deixa o joinha aí, Quando eu compartilho com o vídeo, E se inscreve no canal, Beleza?